Quem quer pirar o cu Meu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Meu peço que pague agora, tá bombando pra danar Temos curimbatilápea, temos lambaripacu Temos bagre e barbado, temos pintado e jaú Se um gosta de peixe preto, outro já prefere o cru Todo mundo tá contente, o que tá dando de gente querendo pirar o cu Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Meu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Meu peço que pague agora, tá bombando pra danar Aceitamos encomenda e entrega a domicílio Atendemos todo mundo, sempre no maior estilo É só você me ligar, a encomenda nunca atrasa Nós mandamos motoqueiro pra quem rala o dia inteiro Ele quer pirar o cu em casa Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Meu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Meu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quiser dar uma pegadinha na vara, pode Nem quem prefere pacu, muitas vezes mal passado Tem filhinho de papai, que é doido por um armado Outros preferem pacu, na pimenta e molho preto Sempre tem um esquisito, que só pra fazer bonito Quer pirar o cu no espelho Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Meu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Meu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Meu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Meu peço que pague agora, tá bombando pra danar Obrigado.